Olá amigos, estou aqui com o ministro Rogério Marinho, em Jatia, no Ceará. E daí, Marinho? Pois é, presidente. Aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida de quase mais de 770 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, no Ceará? Água do São Francisco, no Ceará, redenção e emancipação do povo nordestino. Se não tem preço, para esse povo aqui, que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro d'água e, com toda a sorte, vinte e pele. Graças a Deus, nosso bom Deus, nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para o todo o nosso nordeste. Obrigado, Marinho. Estamos aqui na barragem de Oito Fica, em Jucurutu, Rio Grande do Norte. Marinho, o que falta para que essa barragem seja realmente concluída, fechada, esse pequeno pedaço, de modo que ela seja enchida com água, obviamente, né? e venha a beneficiar aqui, na região do Ceridon, quase meio milhão de pessoas. Olha, presidente, essa obra é uma obra monumental. Nesse 1952, é o seu governo que está concluindo. Nós já investimos aqui mais de 300 milhões de reais, convênio com o governo do Estado. Apenas esse pequeno vão que a gente está vendo aqui, ainda não está concluído, não está fechado. E isso não acontece porque existem 12 famílias ali que estão sendo usadas, inclusive, como a massa de manobra. Nós queremos que o governo do Estado faça a sua parte. Hoje, 4 metros e meio foram levantados, o que permite que haja um lado de 10 bilhões de pessoas. Então, 12 famílias que estão aqui, ó, para cima, né? A gente chama aqui, ó, a montante aqui do Rio Piranhas, que estão sendo usadas politicamente por falta da governadora do Estado, e elas não saem dali, apesar de já ter unificado, ter móveis para lá morar, etc., para prejudicar uma parte enorme de nordesteiros aqui do nosso Rio Grande do Norte. Estão trabalhando, né? E ver o que a gente pode fazer para a gente fechar essa barragem e realmente colocar água para o povo aqui do Rio Grande do Norte. É um sonho aqui para o seridor, por exemplo, que vai acontecer. Espero que o governo faça a mesma sua parte como o governo federal está fazendo. Não é justo você usar politicamente algumas famílias prejudicando quase nem um milhão de pessoas. Um abraço a todos. Obrigado, meu Nordeste. Vamos lá. O Nordeste feliz está contente Obrigado, meu querido presidente Obrigado, meu Nordeste feliz está contente 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 Obrigado, meu Nordeste feliz está contente